Vemos uma reunião, eu e o presidente Pacheco, para que as duas casas irmãs no sistema bicameral possam discutir conjuntamente, também com o Poder Executivo, medidas que regulamentem, que valorizem, que dêem credibilidade a temas de muita importância e relevância nessas matrizes energéticas limpas, da qual não tenho dúvida que o Brasil será um dos protagonistas mundiais. Neste ano, já aprovamos o projeto que autoriza o comércio de crédito de carbono e o acesso à biodiversidade em florestas públicas. A nova norma já está em vigor, mas devemos, claro, evoluir mais sobre o tema. Ainda no primeiro semestre, foi instalada na Câmara dos Deputados a Comissão Especial da Transição Energética e Produção do Hidrogênio Verde no Brasil. Acredito na importância desse tema para o nosso país como para o mundo. Estados Unidos já vem muito acertadamente fazendo o seu papel, dando incentivos, dando subsídios para que essa nova matriz energética possa evoluir e que o mundo possa acolher os seus fluxos. A oportunidade singular de descarbonizar o transporte de cargas no Brasil, que é dependente do diesel e responsável por quase metade das emissões de dióxido de carbono associadas à matriz energética brasileira. Com os avanços tecnológicos que possibilitam a obtenção do hidrogênio a partir do etanol, uma fonte que eu tenho muito cuidado e o Pacheco também por ela, podemos reduzir drasticamente as nossas emissões e nos beneficiarmos da exportação do combustível para outros países. O Brasil já tem um sistema logístico instalado para produzir e distribuir etanol para todo o território nacional, aprimorando os mecanismos de conversão do combustível em hidrogênio para uso nos veículos automotores. Teremos uma vantagem competitiva em relação aos países que não detêm a infraestrutura que já dispomos. Temos um sistema logístico instalado para produzir e distribuir e distribuir e distribuir